Olá, espero encontrar-vos todos bem. Hoje trago-vos alguns exercícios de alongamento para que possam fazer em vossas casas numa forma descontraída, relaxada, evitar algumas dores, algumas más posturas. Então vamos começar pela zona da cervical. Colocar o queixo ao peito. Vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Vamos colocar as mãos na nuca e fazer uma ligeira pressão na cervical. Mentalmente, poderão contar até 20. Para o lado. Vamos também contar até 20. Agora colocar o braço atrás das costas para aumentar o alongamento. Muito bem. Para o outro lado. Braço atrás das costas. Vamos rodar os ombros para trás. E agora rodar os ombros para a frente. Movimentos lentos. Abrir o peito para fora. As omoplatas juntam atrás. E agora esticar os braços atrás. Permanecemos cerca de 20 segundos em cada posição. Alongar os braços atrás. Fazer uma pequena corcunda. Devemos sentir o alongamento na coluna. Uma mão atrás das costas. E vamos inclinar lateralmente. É nesta zona que deverão sentir o alongamento. Lentamente. Rodamos para o outro lado. Sentem os vossos músculos a alongar. Muito bem. Vamos colocar o braço à frente do peito. Atrás da cabeça. Vamos trocar de braço. Fazer a pressão sobre o peito. Lá atrás. Vamos subir os braços lá em cima. Deixar cair para relaxar. Mais uma vez. Só os braços lá em cima. Deixa cair para relaxar. Cruzar as pernas. Cruzar as pernas. E vamos lentamente baixar em direção ao chão. Vamos repetir 5 vezes. Agora, trocamos a perna que estava à frente cruzada. E voltamos a repetir mais 5 vezes. Quem quiser aumentar a intensidade do exercício deverá, em vez de tocar com a ponta dos dedos, tentar tocar com a palma das mãos. Aumenta o alongamento. Pernas afastadas. E vamos tocar com a mão no pé. Alternadamente. Este exercício deve ser feito de forma lenta. A próxima etapa será permanecer durante cerca de 10 segundos, assegurar o pé. Cabeça alinhada com os braços. Cabeça alinhada com os braços. Manter os joelhos esticados. Sobe. E agora para o outro lado. E agora para o outro lado. Subir. E vamos alongar à frente. Tentar fazer um ângulo de 90 graus. Tocar com as mãos nos calcanhares. E alongar. E alongar a cabeça para baixo. Aguenta. Conta até 10. Vamos dobrar. Vamos dobrar um joelho. Fazer força com os braços sobre o outro. Troca para o outro lado. Um pé à frente do outro. O calcanhar do pé de trás deve estar no chão. Inclina ligeiramente para a frente. Calcanhar no chão. Se não consegue pôr o calcanhar no chão, não inclina tanto. E troca para o outro lado. Sempre com o calcanhar no chão. Muito importante. Perna juntas. E vamos descer lá abaixo. Toca com a ponta dos dedos. Quem quer aumentar o alongamento, troca com a palma das mãos. Tentar manter sempre os joelhos esticados. Sobe. Muito bem. Vamos sentar no chão. Postas direitas. Vamos tocar na ponta dos pés. Conta até 10. Respira pelo nariz. E expira pela boca. E agora vamos tentar tocar nos calcanhares. Aumentando o alongamento. Conta até 10. Muito bem. Pernas afastadas. O que conseguirem. E vamos tocar na ponta dos dedos. Contar até 10. E agora nos calcanhares. E agora nos calcanhares. Aumentando o alongamento. Alonga, toca na ponta dos dedos. Aguenta. Conta até 10. Aumenta o alongamento. Tocando no calcanhar. Muito bem. Vamos tentar deitar de costas, tendo uma perna dobrada. Os braços para trás. E sentir os pontos de contato do corpo com o chão. Roda a perna. E o braço abre. Conta mais ou menos até 10 em cada uma destas posições. Atenção ao levantar. Movimentos suaves. E vamos fazer o mesmo exercício com a perna contrária e afletida. Dobra a perna. Deita de costas. Sente os pontos de contato do corpo com o chão. Braços para trás. Roda a perna. E alonga. Vamos levantar. Vamos levantar. Pernas ao chinês. Inspirar pelo nariz. Inspirar pela boca. Lentamente. Cinco vezes. E vamos enrolar para a frente. Deixar o corpo cair. E enrolar. Muito bem. Vamos esticar. Alongar o pescoço. Olhar pelo teto. Mãos atrás. Olhar para cima. Vamos voltar e enrolar à frente. E pousar a cabeça no chão. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Pernas à frente. E vamos levantar o corpo do chão. Tentar manter esta posição. e apontar até 10. Para baixo. Afastar ligeiramente as pernas. Mais ou menos à largura dos ombros. E repetir. Baixar. Vamos voltar. Vamos voltar a levantar. E vamos agora inclinar à frente. Alongar. Levantar a perna que está atrás. E abrir os braços. Trocar de perna. Braços lá em cima. Vamos puxar uma corda. Neste movimento. Devem sentir o alongamento. À medida que puxam a corda. Solta um braço. Solta o outro. Pernas afastadas. Braços lá atrás. Peito para fora. Vamos agora. Vamos agora tentar tocar. Vamos lá. Uma na outra. Troca. Muito bem. Vamos lá. Levantar o corpo para o lado. E baixa. Sobe. Inclina o corpo para o outro lado. Alonga. E baixa. Sobe. E vamos fazer o movimento para os lados alternados. Sobe. Braço para o outro lado. E solta. Sobe. Cabeça. Cabeça para trás. Cabeça para a frente. Vamos entrelaçar as mãos e fazer força para baixo. Cabeça para o lado. E vamos puxar o braço. Cabeça para o outro lado. Cabeça para o outro lado. E vamos puxar o braço. Cabeça para o lado. Muito bem. Roda o ombro para trás. Libertar as tensões. Roda braços para a frente. E vamos rodar a cabeça lentamente. Roda para o outro lado. Vamos voltar ao chão. Dos joelhos. Sentar sobre os calcanhares e alongar à frente. Vamos levantar as costas. E aproximar das mãos, olhando para cima, fazendo o alongamento das costas. Conta mais ou menos até 10. E regressa à posição inicial, sentado sobre os calcanhares. Repetimos 5 vezes. Olhar bem para cima. Nádegas apertadas. Relaxa, descontrai. Vamos lá. Vamos relaxar as pernas e vamos tocar com as mãos no chão. Vamos subir pela perna e vamos novamente tocar com as mãos no chão. Sobe, passa para o outro lado, toca e aguenta o alongamento. Mais uma vez. E sobe. Respira bem. Afasta os braços ao lado, peito para fora. Uma mão atrás das costas. Inclina. Vamos olhar para a mão que está em cima, esticada. Troca. A outra mão passa para trás das costas. E vamos olhar para a mão que sobe. Muito bem. Agora o exercício é idêntico, mas a mão vai descer sobre a perna e a outra sobe. Direcionamos o andar para a mão que está em cima. Refletir os joelhos, fazer uma bolinha cá em baixo. E vamos subir. Voltamos a dobrar os joelhos. E subimos novamente. Respirar sempre muito bem. Uma perna refletida e a outra perna esticada atrás com o calcanhar no chão. Vamos tocar com a mão no chão, pé do pé. E a outra mão sobe. Troca. Sobe. Pés para o lado. Sobe. E vamos sentar. Sobe. E senta. Vamos repetir cinco vezes. Costas sempre direitas. Vamos juntar as pernas. Vamos juntar as pernas. Deixe. Deixa cair. Solta a perna. Solta a outra. Vamos sentar o chão. Apertar os joelhos contra o peito. Apertar os joelhos contra o peito. Apertar os joelhos contra o peito. Afastar os braços. Apertar os joelhos contra o peito. 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 Mantenha a posição. Estica uma perna e ajuda a levantar. Vamos deitar. Perna esticada. E vamos trocar com a perna no chão. Sobe. Baixa a perna. Troca para a outra. Sobe. Sobe. Toca com a perna no chão. Sobe. Baixa a perna. Mais uma vez. Perna sobe. Toca no chão. Sobe. Baixa a perna. Troca para a outra. Sobe. Toca no chão. Sobe. Sobe. Baixa a perna. E vamos subir. Enrola. Conta até 10. Vamos levantar. Espero que tenham gostado. Os exercícios com os quais se sentiram mais confortáveis devem repeti-los mais vezes. Promover um bom alongamento do corpo é fundamental. Tchau!